Música Alunos da Rede Municipal de Ensino participaram de uma animada colônia de férias na ABBS. Durante toda a semana foram realizadas brincadeiras, gincanas e atividades esportivas. A gincana ainda teve lanche para as crianças e promoveu integração com mães e pais. Esta foi a primeira edição do evento, mas outras, com um número maior de alunos, deve ser promovida nas próximas férias escolares. Esse é o projeto piloto da Secretaria Música de Educação e teve um balanço muito bem sucedido. O projeto veio para atender a necessidade dessas famílias que as crianças ficam no período de recesso em casa, porém elas não têm nenhuma atividade que não seja o ósseo. Ficavam na frente da televisão ou de algum computador, videogame. E nós resgatamos nesse projeto as atividades de ruas, atividades antigas e gincanas, trilhas, envolvendo o meio ambiente, envolvendo a parte cultural do município, parte histórica. Foi muito mais do que a gente esperava. As nossas expectativas foram muito maiores. Para o próximo ano, provavelmente nós teremos que expandir esse projeto que envolveu apenas alunos da nossa rede e com o apoio de outras secretarias. Música 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 Música